Você está ouvindo o Sem Foco? Hum, não sei nem se é um podcast, só sei que não tem foco Oi Skindô, Skindô! Joaquim galera, aqui é o Presguerreiro falando diretamente do Estúdio Quarto Eu tô aqui pra dar um recadinho pra vocês Esse Sem Foco maravilhoso foi gravado em junho do ano passado Então por isso estamos falando que está muito frio, congelante, essas coisas Outro aviso, o áudio do David deu um pequeno probleminha Que ficou estalando e eu não consegui tirar esses estalos Mas é bem pouquinho, tá? Não incomoda Mas eu prefiro avisar pra vocês ficarem já preparados, tá bom? Então é isso, divirtam-se bastante Quero agradecer aqui ao David, especialmente pela participação E pela paciência de esperar o programa que ele gravou sair Foram inúmeros contratempos, mas finalmente deu certo Brigadão David, eu vou te chamar mais vezes Porque editar você é muito divertido Você tem uma risada muito bacana E agradecer também a minha queridíssima Tati Chad Pelos momentos mais divertidos e engraçados desse programa Valeu mesmo Então fiquem ligados e descobram aí Que tipo de trava especial nós falamos nesse programa Sim, eu tô lançando podcast no carnaval Porque a vida é assim E aguardem o episódio 50 O episódio 50 vai ser diferente Vai ser incrível Vai ser... Não vou aproveitar que vai ser incrível Mas que vai ser diferente, tá bom? Vocês podem não gostar Mas vai ser diferente Aguardem Um abraço Prez Guerreiros Liga Curtam o carnaval com responsabilidade Usem camisinha E tratem-se E rock off 3, 2, 1 Rock on galera Aqui é o Pris Guerreiro falando diretamente do Estúdio Quarto Para mais um sem foco Um sem foco forte Um sem foco ágil Um sem foco físico Ah, mas não tão físico assim Eu estou aqui com ela Com a Tati Fala aí Tati E aí gente Aqui é a Tati, beleza? Tá desanimada O que aconteceu? Tá frio Tá frio E nós temos também mais um personagem para este sem foco É o David Diz aí David Quem é você? O que você faz? De onde você vem? Do que me alimenta? Também Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os caros ouvintes Eu sou o David Mashman E aparentemente eu vou ser o novo integrante daqui por um tempo Vamos ver o que acontece É isso aí Vamos ver se ele passa aí no teste, né? Provavelmente vai passar David, você sabe fazer coxinha? Sei Já passou Pra mim já passou Pão de queijo Sabe fazer? Ah, se der uma mistura pronta Igual meu pai faz Eu sei Ah, olha só David, você trabalha onde? Que nós estamos fazendo essas brincadeiras Mestre Conta aí pessoal Um pouquinho assim Do que você faz Da vida Só o pessoal te conhecer Ah, basicamente E nós vamos falar um pouquinho sobre educação física Esta coisa que faz Esta coisa que faz nossos músculos se mexerem Lê pra mim aí O que é educação física Educação física É uma área do conhecimento humano ligada às práticas corporais Historicamente produzidas pela humanidade A educação física é o processo pedagógico que visa a formação do homem capaz de se conduzir plenamente em suas atividades Trabalha num sentido amplo visando a prevenção de determinadas doenças Uau Nossa, tinha muita enrolação nesse texto que podia ter cortado, viu? Podia, né? Mas aqui você sabe que não tem pauta Embora a gente tenha essa pauta no mundo freak É que o sem foco ele não tem pauta, né? Não, eu digo Quem fez esse texto podia ter cortado Então, isso aí é da Wikipédia Ah, normal, né? É da Wikipédia, né? Então, educação física é isso daí É basicamente você analisar aí como que você se mexe Pra você se mexer de um jeito que não te machuque É basicamente isso Então agora, um pouquinho da história da educação física Eu vou jogar aqui pro David Ih, rapaz Que eu vou chamar o David às vezes de David, tá, gente? Mas o nome dele é David Eu vou jogar os dois primeiros Eu não noto diferença, inclusive Oi? Eu não notei diferença, inclusive Não? Que bom Ufa Então eu vou jogar aqui esses dois parágrafos pra você ler Sobre a história da educação física Da onde surgiu? Bem, a educação física basicamente Ela evolui à medida que o processo e a evolução cultural dos povos Então, a orientação no tempo e no espaço Está em sintonia com os sistemas políticos, sociais, econômicos, científicos Vigentes nas sociedades humanas E na pré-história havia a preocupação do desenvolvimento da força bruta Sob o ponto de vista utilitário do guerreiro Porque, obviamente, um guerreiro tinha que ter força Então, sem uma ideia definida de um ponto de vista moral Era força pela força É, ou seja, ninguém é pra puxar um peso pra ser modinha, né? Tipo, pra tirar foto e postar no Instagram, né? Era pra não morrer na guerra Pra não morrer, pura sobrevivência, né? Não muda muito de hoje Mas a gente vai ver isso depois Eu vou ler mais um pedacinho aqui Que na antiguidade, os gregos, entretanto, né? Mais evoluídos Oh meu Deus, não são os gregos Visavam o desenvolvimento físico e a moral do homem Eles que começaram com esse papo de moral, olha só Nesse período, a educação física visava o aspecto somático A harmonia de formas, musculatura saliente Sem exagero de onde surgiram os atletas de Portes Belto É a fase anatômica da educação física Já entre os romanos, que herdaram com a conquista da Grécia As atividades físicas dos gregos O que é uma coisa muito estranha Você herdar a atividade física de alguém, né? Mas, enfim Em plena decadência, orientava a educação física Objetivando o desenvolvimento de massas musculares Poucos identificavam a cultura intelectual E muito menos a da moral Ou seja, os romanos só queriam ficar fortões mesmo Não estavam interessados em entender Por que eles estavam ficando fortes e coisa e tal Então, assim, a gente tem a história da educação física Que o ser humano faz Não era bem formalizado, né? As pessoas faziam exercícios pra ficar forte E pra guerra, né? E não morrer tão rápido Não é isso? Exato Não é muito diferente de hoje Se a gente parar pra pensar Hoje em dia a gente também tem os exércitos aí Fazendo guerras E ficando em forma para não morrer também Apesar de todo o equipamento extra e coisa e tal Mas nós seres que habitamos na cidade Não vamos entrar em guerra com ninguém Porque nós somos pessoas da paz A gente faz educação física por outros motivos Diz aí, Tati Que motivo te levou a fazer educação física? É, principalmente a saúde Porque, na real, eu detesto o ambiente de academia E eu precisava fazer algum tipo de exercício Na real, ainda preciso, né? Mas eu fiz por muito tempo a academia Só que eu ia, entrava e saía Entrava e saía na academia E aí eu ficava, tipo, três meses Aí saía, aí voltava Aí era um saco Nunca gostei muito Ou seja, você patrocinou uma academia É isso? Basicamente É, várias Várias Várias, né? A grande patrona de academias de Caxias do Sul Exatamente E você, David? Você começou a fazer academia por quê? Olha, eu comecei a fazer academia pelos mesmos motivos que a humanidade começou Para não morrer Para não morrer Para não morrer de dor nas costas Chegou naquele nível, assim, que minhas costas vão quebrar e eu vou morrer Socorro Exato Chegando naquele ponto Com minha pouquíssima idade Mas que sedentário na cadeira do computador Durante quase a infância toda Começou a cobrar A vida cobra, crianças Caramba Você era uma criança que ficava na cadeira? Que isso? Ah, o computador, basicamente Videogame é na cadeira Computador é na cadeira A cadeira é toda hora Não tomava sol também, né? Rolar na terra, nem pensar Não, pior que eu até gostava de brincar na terra Mas daí, né? Não era tanto tempo quanto no computador Ah, entendi Quantos anos você tem mesmo? Conta aí pra gente Atualmente, 19 aninhos A Tati, você tem quantos anos? 33 33 Eu tenho 39 Tô quase com a vareta, gente Ai, e eu só percebo isso quando o corpo me avisa Ei, você não vai subir nessa cadeira com essa facilidade, tá? Se você cair no chão, você não vai levantar tão fácil assim Eu que eu diga Eu comecei a fazer educação física por causa da saúde Eu comecei a ter problemas de circulação nas pernas Devido à vida sedentária de escritório Quando eu era jovem, eu era uma pessoa bem ativa, assim De andar de bicicleta, jogar bola Quase fui goleira profissional de handball E quando eu saí do colégio, começou minha vida de sedentarismo E aí não parou mais Eu meio que recebi um ultimato, assim, no médico Ou você começa a caminhar ou você vai ter uma trombose Faz pelo menos isso Aí eu, beleza E eu comecei a fazer caminhadinhas E depois lá no meu trabalho, eles montaram um projeto maravilhoso Chamado Cinesioterapia Que consiste em quê? Uma academia na empresa Nossa, maravilhoso É maravilhoso Porque você tem médico Você tem educador físico Você tem fisioterapeuta E toda assistência, assim Que numa academia comum, não tem E ter também meus colegas de trabalho Que são pessoas comuns Também ali, por incrível que pareça Me ajudou a... Me motivou a estar participando do projeto É o que todo mundo quer, né? É E assim, Chad Você tinha falado de um ambiente de academia Que não é propício Como que é o ambiente de academia, geralmente? Conta aí Bom, normalmente A primeira coisa que me irrita na academia é a música A música A música Nossa senhora É que assim, eu sou roqueira, né? Então eu entro naquela música Tá tocando uns vanerão Ou uns funk Vanerão? O que que é os vanerão? Não, é tipo música gaúcha, vanerão É A academia é essa? É no CDG? É, né? É que toca de tudo, né? Toca, tipo assim A rádio aqui da cidade Ela toca tudo Toca música sertaneja Música gaúcha Música tunti-tunti Dance Essas coisas As funk Toca tudo Tudo na mesma rádio Caramba Uma rádio que quer agradar todo mundo, né? Tipo Qual é o seu público-alvo? Todos E aí na academia eles colocavam a rádio pra tocar? Era quase isso Só que eles tocavam tudo, né? Só que menos rock Porque rock Tudo menos rock Era muito agressivo O que? Como assim rock agressivo? Eu vou mexer esses caras de porrada Tá pensando o que? É Bom A música na academia realmente incomoda Mas não era isso que me fazia não ir pra uma academia dessas de rua mesmo É O segundo principal motivo é a galera Ou entra na academia as pessoas ficam te olhando E isso me irritava muito Tipo assim Tu tá lá fazendo teu exercício concentrado De repente tu olha pro lado e tem um cara te olhando Ah não E não é olhar por olhar É um cara que te olha julgando Exatamente E tipo assim Não é ser feminista porque o cara tá olhando meu corpo Não, ele tá julgando o que eu tô fazendo Você já sentiu isso, David, quando você tava na academia? Especialmente no comecinho? Alguém fica te olhando Você entrou pra fazer a matrícula? Você se sentiu julgado? Eu não sei É porque eu acho que eu tive um pouco de sorte Porque a academia que eu me matriculei aqui na cidade Ela provavelmente começou Eu não tenho como confirmar Mas aparentemente ela começou com uma predominância de mulheres A dona é uma mulher Então o ambiente é super agradável Elas são super simpáticas Todo mundo é super de casa Caramba, que sorte Que sorte Que sorte mesmo Eu lembro até hoje o dia que eu fui num clube Que tem aqui perto de casa Eu entrei lá e cheguei assim E perguntei Eu quero fazer aulas de musculação Quais seus valores? A menina me olhou assim De cima em baixo, sabe Julgando É pra você mesma? É Você tem certeza? Oi? É Aí eu falei assim Cara, eu tô tentando comprar um serviço Você não quer me vender? Por quê? Não, é que você não tem cara de quem faz academia Bom Pra quem não sabe Eu sou gordinha, tá gente? Eu tô O objetivo que eu queria na academia Era perder peso Era isso Diminuir medidas Perder peso E coisa e tal E eu não pude Porque eu não tinha o tipo de academia Que seria uma pessoa Sei lá Esbelta Forte Que se você analisar É uma pessoa que não precisa ir pra academia Exatamente Não é muito louco isso? Então é um ambiente meio tóxico mesmo E eu me senti acolhida lá no trabalho Porque os meus colegas Eles são gordinhos, sabe? São barrigudinhos também A gente tava meio que no mesmo propósito e objetivo As pessoas É claro que tem um ou outro lá Que é mais atlético, né? Mas eles não querem Mas é que a gente como a gente, né? Não é tipo academia Que nem a academia que eu fui Em todas as academias que eu fui Já participei de várias Sempre A maioria deles é aqueles cara Fortão Que daí ficam fazendo assim Putz, eu não entendo isso O que elas me, né? É que pra fazer academia Se maquiavam E eu ficava tipo Tu tá suando Pra que que tu tá usando maquiagem, cara? Pá Pelo amor de Deus Você me fez lembrar de uma coisa Que eu vi ontem Virou um trend topic no Twitter É uma tal de Gabi Que teve um filho E aí mostraram o vídeo dela Se maquiando antes do parto Ué Eu não sei nem quem é Gabi, cara Mas é muito simação isso Se se maquiar pro parto É a mesma coisa Ela queria ficar bonita na filmagem Muito provavelmente, né? É a mesma coisa que a pessoa Se maquiar pra ir pra academia Suar, sabe? Aí vira só aquela coisa De Instagram Você pega o celular E bico de pato assim Malhando muito hoje Ou então Tá pago O pessoal do CrossFit Tá pago Tá pago E uma coisa semelhante Na academia Ela também Como por padrão Tem uma caixa de som muito alta Que eles deixam tocando música E tem uma menina que vai Ela tem aqueles fones de ouvido Da Apple sem fio Que custam tipo mil reais no Brasil E ela põe às vezes um daquele Ou mesmo que põe os dois E ela fica lá bem bela Como se ela estivesse no mundinho dela E eu penso Gente, aquele fone Não é nem intra-auricular direito Ele não isola A menos que ela tenha colocado aquilo no máximo E aí, olha lá Ela tá ouvindo o som da academia Por que ela tá usando aquele fone de ouvido É porque se eu... Parece que é pra dizer assim Ah, olha Olha, serve meu fone de ouvido de mil reais Tipo assim Veja, eu sou rica Eu faço academia E tenho um fone de mil reais Exato É meio assim Meu É assim Onde eu faço academia No trabalho Tem também uma caixa de sol Que eles deixam geralmente Numa rádio neutra Que toca umas músicas Que são músicas que não incomodam Ouvir muito Despacito Apesar de... Ouvir muito Despacito Quando lançou Porque a rádio só tocava Despacito Era assim Despacito Três músicas Despacito Alternava Chegava no final do meu treino Acho que eu tinha ouvido Despacito Umas dez, quinze vezes E... Mas assim Às vezes o pessoal coloca A trilha sonora do celular deles Assim, por exemplo A Educadora Física Ou o Médico que tem lá Ele põe uma trilha E aí é bem variado E aí é bem legal Porque teve um dia que o Médico Ele chegou de aluno E a aluna perguntou Que música que você quer ouvir hoje? Fala aí que eu vou colocar Aí ele conectava o Spotify dele Na caixa de som E tocava a música que a gente queria Aí aquele dia foi massa Assim O pessoal ouviu Heavy Metal Assim Fiz o pessoal ouvir Tarot Foi bem legal Bom O que mais que a gente tem assim A gente tem esse ambiente meio tóxico Que é a primeira É o primeiro desafio Pra quem quer fazer academia E se livrar do ambiente tóxico E ter a sorte de achar uma academia Que meio dele Não, mas eu fui sabiamente instruído Porque na cidade tem outras E eu já sei que o ambiente Não é muito legal Então é uma coisa que Se alguém tá querendo entrar Vale a pena dar uma olhada Então assim gente A gente acabou perdendo foco aqui um pouquinho Tivemos problemas técnicos O Godzilla trevou Se tropeçou aí Numa antena de televisão E caiu derrubando Meia dúzia de prédios Né? Basicamente foi isso que aconteceu Pois é Pois é Então assim Chatices a parte da academia Esse ambiente tóxico Essas pessoas que nos julgam Da hora que a gente entra Até a hora que a gente sai E eu tenho certeza Que as atendentes fazem apostas Assim Tipo Ah tá vendo aquele gordo ali? Não vai durar um mês Sabe? Muitas vezes elas acertam Mas quando a gente consegue Assim Seguir em frente Pegamos firme Como que a gente assim Se sente assim Na primeira semana Nas primeiras semanas De academia Vocês conseguem se lembrar? Ah eu consigo lembrar sim Nossa Nas primeiras semanas É uma dor terrível Parece que teu corpo inteiro Tá morrendo E que tu foi atropelada Por muitos caminhões E tanques E que tu só Só quer tipo Morrer lá E ficar parada E morrer Nas semanas seguintes Assim Tipo Dá uns um mês Dois No meu caso É um pouco mais Sempre fui muito sedentária Depois dos dois meses Eu comecei a me sentir muito bem Assim Daí tipo Ah aquela famosa dor nas costas De ficar muito tempo sentada Já não tinha tanto Aí todas as dores Assim que tu sentia Elas foram diminuindo muito Ah creio né Porque eu nunca fiquei Numa academia Há muito tempo Mas creio que Depois de um tempo Vá passando E tu vai conseguir Tonificar o teu músculo Pra ele resistir As coisas do teu dia a dia Por exemplo Ficar muito tempo sentada E pra você David Como que foram assim Essas suas primeiras semanas Bem as primeiras semanas Realmente Todo mundo Como os Vingadores Depois da primeira guerra infinita Só o pó Porque é terrível Eu que também sou super fraquinho E magrinho Eu Nossa Como a Tati disse Parece que um carro Passou por cima da gente E como eu Subo três escadas Pra chegar no terceiro andar Da minha sala de aula Na faculdade As primeiras semanas Eu já tinha recém começado O meu semestre Eu tinha feito exercícios Para as pernas E eu tava subindo Naquelas escadas Para o terceiro andar Chegava a ser ridículo Eu subi Dava um passo Ai 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 Amovido Pela força do ai Eu senti assim Músculos Que eu não sabia Que eles ainda existiam Eu fui descobrindo Que caramba Tem músculo na perna Gente Que dor louca É essa E realmente Pra mim também As primeiras semanas Foram assim De dores Dores Que passavam Com Dorflex E Gelol Na base das drogas Sabe Pra poder dormir Não me arrependo Porque Talvez se não fosse Esse artifício Eu tivesse desistido E foi bom Porque passou o tempo E como a Tati falou Ela nunca teve experiência De passar muito tempo Eu tô há dois anos Fez dois anos esse ano Fazendo educação física E o seu corpo Ele se acostuma E você Depois de um tempo Você consegue perceber Que movimentos Que você não fazia Você começa a fazer Por exemplo Eu não conseguia Levantar da cadeira Sem me apoiar E quando eu percebi Que eu conseguia Levantar da cadeira Sem me apoiar Esse dia foi maravilhoso Cara Porque eu falei assim Caramba Eu levantei da cadeira E foi bem assim No trabalho Eu olhei assim Gente Eu levantei da cadeira Meu colega Ué Você levantou da cadeira O tempo todo Eu falei assim Não Eu falei Não Eu levantei sem apoiar A mão no braço Da cadeira Levantei com as minhas Próprias pernas E isso aí é maravilhoso Outro momento assim De sensação maravilhosa Que eu tive Foi quando eu fui pegar Um ventilador Pra minha mãe Que tava num cantinho E eu consegui E é um ventilador De pedestal E eu consegui Erguer o ventilador Com o braço só Cara Sim É uma pequena conquista Cara Você sente o look Você levanta o negócio Assim Do roço Estou segurando Caramba Isso aqui Tá na minha mão mesmo Uau Então são pequenas conquistas Assim Que você tem que ir Descobrindo aos poucos Eu ainda sinto dor Quando troco o treino Porque você tem que ir fazendo Um revisamento De treino Mas acho que isso é normal Também Eu senti também Bastante Por exemplo Eu fiz muito tempo De polidense Que é um exercício Que tu faz Com o corpo inteiro Tipo Não é só exercício de academia Que é Dois, três coisinhas Caramba Peraí Você tá querendo dizer Que você consegue Segurar no poste E ficar rodando Assim Desafiando a gravidade Ah Não acredito Que louco Agora não mais Mas eu conseguia Caraca Conseguia virar De cabeça pra baixo Fazer um monte de coisa E tal E eu sempre tive Bastante flexibilidade Só que eu nunca tive força Então quando eu consegui Comecei a desenvolver força Por causa do poli Meu Deus Era tipo assim Algo surreal Sabe E o poli O poli me ajudou Pra caralho Desculpa o palavrão Mas me ajudou muito Nas dores de tendinite Porque ele trabalha Bastante as forças Das mãos Eu tenho muito problema Com tendinite E o poli dance Pra mim foi a melhor coisa Que aconteceu na minha vida Deixa eu te perguntar Por que você acabou parando? O que te levou a parar? Dois motivos Que é longe E é caro Puts Dois motivos assim Importantíssimos Bem pesados né Então eu tô meio que Dando um tempo daí Quem sabe daqui a uns meses Eu consiga voltar Ah legal Tem que voltar sim Eu tenho uma amiga minha Do twitter A Fruna Ela mudou pra Irlanda Com o marido dela Estão fazendo a vida lá E ela começou Eu não sei se ela já Fazia poli dance Aqui no Brasil Mas eu comecei a ver Mais postagens dela Sobre poli dance lá E cara Eu acho impressionante Como desafia a gravidade É como Como se deixasse de existir A gravidade E eu fico besta de olhar E é uma coisa que Antigamente o pessoal Via com maus olhos Via como um preconceito De coisa de puteiro Caramba Você faz poli dance Mas você atua Num puteiro Acho que deve ser O primeiro pensamento Assim das pessoas E hoje em dia É mais não Uma coisa mais normal Inclusive foi abordado Faz umas duas novelas Da seis E a Globo abordou isso Daí tinha uma mocinha Que ela era copeira Numa posada E ela era dançarina De poli dance A noite E ela ficava escondendo Isso das pessoas E quando descobriram Ela achou que todo mundo Ia ficar Não olhar mais pra ela E as pessoas foram Não, isso aí é legal Não sei o que Mostrando que Poxa Não é restrito Só ao entretenimento Masculino Digamos assim Ah que legal Eu não sabia Que tinha passado na TV Tinha Passou assim Ela era uma personagem Daquelas bem terciárias Não era nem secundária Terciária Mas tinha essa micro historinha Assim que é bem bacana E tal O legal O legal do poli É que aquela frase Que tu falou assim Eu descobri músculos Que eu nunca tive na vida É o cotidiano do poli dance Tu descobre coisas Que tu consegue fazer E músculos Que tu nunca pensou Que existiam É, pois é É muito estranho É uma coisa incrível E pra você David Você conseguiu descobrir Algum músculo Que você nem sabia que tinha? Como é que foi pra você Essa parte de experiência? Você é um cara magrinho Você é o famoso filé de borboleta Capa do bar E assim Como é que você se sentia? Assim as primeiras Assim que você viu Que tava dando resultado Olha, depois que a gente Começa a se ver No espelho E a gente vê Olha, eu tô ganhando Uns quilinhos Agora eu não vejo mais Meus ossos no peito Olha que loucura É super divertido Mas quando a gente fica Com os nossos músculos Enxados Dos exercícios A gente É o momento Que a gente sente a dor Quando a gente se mexe Depois que a gente sai Do nosso treino É super interessante Que como a gente sente Às vezes os músculos Um pouco isolados A gente realmente consegue Perceber Nossa Daqui até aqui Tem um músculo separado E tu consegue apertar Como ele tá Enxado Doído E tu consegue seguir Toda a extensão dele É divertido até Não, é uma sensação Maravilhosa, né Eu lembro que Quando eu comecei A fazer exercício Pro braço Eu lembro que eu tava Passando no banheiro E aí eu levantei meu braço Acho que pra mexer no cabelo Eu vi uma montanhazinha De músculo Eu falei Caramba, o que que é isso? Aí eu comecei a fazer Aquele tipo Movimento troca a lâmpada Eu falei Gente, vai ter um músculo Aqui mesmo, cara Aí você aperta E se tá durinho Você fala assim Gente, isso aqui sou eu Mas não é uma coisa imediata Demora Tem que ter paciência É resultado imediato Só se for na base da bomba E completamente errado Não recomendamos Não recomendamos Você fez algum acompanhamento médico Quando você foi fazer academia? Você faz? Olha, lá na academia Nós temos os funcionários de lá Que eles ficam de olho na gente Mas alguma coisa muito médica Assim, não Quando a gente entra na academia A gente preenche alguns formulários Algumas coisas E Ah, você tem algum tipo de doença Você já teve algum tipo de lesão Provavelmente se eu marcasse Que eu tinha tido algum tipo Elas me encaminhariam pro médico Pra poder ver Se eu poderia realmente fazer os exercícios Mas como eu sou super novinho E nunca tive nada Elas simplesmente começaram Pegando super levezinho comigo E Nunca precisei de nada É Não é só por isso que eles fazem Esses questionários É porque, por exemplo Se tu tem Que nem eu Ah, tem o lombar Eu tenho, né É o lombar que é É fodida Então É importante elas saberem Pra eu saber Que tipo de exercício Que elas vão passar pra ti Sabe? Sim, também E exame de cardiologista Assim, vocês não fizeram? Não Eu fiz Eu tive que fazer É Porque eles exigiram, né Então eu tive que fazer um teste No cardiologista Verificar que eu sou apta A fazer o exercício E não morrer fazendo E é um teste de esteira, né Teste de esteira Eletrocardiograma Aí o seu cardiologista Vai, analisa Ver se você tá apta A fazer todos os exercícios Ou só uma parte deles também E aí com o tempo Você tem que ir renovando Esses exames E eu acabei fazendo O que é recomendável, viu Gente, porque Pessoas novas Elas morrem de uma vez Assim, infartou Já era Teve aquele modelo Não sei se vocês se lembram Acho que sim Tava andando na passarela E simplesmente ele morreu Ele infartou E era um cara saudável Fazia academia Se alimentava bem Não era estressado Mas morreu, assim Em resumo Façam seus exames Preventivos, cara A palavra é preventivo É, preventivo Procure um médico Faz acompanhamento, né Se tiver nutricionista também Pra você ter uma alimentação saudável Por exemplo, eu faço com a minha médica E eu tava falando pra ela Da educação física Que eu tinha começado a fazer Finalmente Ela, ah, que legal Ela falou assim Come carboidrato antes do exercício E proteína depois Por quê? O carboidrato Ele vai te dar energia Pra você fazer exercício E a proteína Faz aquele exercício Virar músculo Alimenta o músculo Aí como é que vocês lidam Com essa questão? Por exemplo, a Tati É vegetariana De onde você tirava proteínas É, então Existem vários tipos de proteínas Que, na verdade Existe a proteína vegetal E a proteína animal, né Só uma dúvida Só uma dúvida Eu falei que você é vegetariana Mas tá errado ou tá certo? Ou você é vegana? Não, tá certo Tá certinho Eu sou vegana Eu vegano em transição Na verdade Porque, na verdade Eu sempre fui vegetariana A minha vida inteira Só que a transição Pra mim E pro veganismo Ela é difícil Em dois pontos Por causa do queijo E por causa De outras coisas Por exemplo Ah, tu vai comprar Qualquer coisa Na padaria Tudo tem ovo Então é meio Complicado Eu não me alimentar Quando eu preciso Sabe? Nesse sentido E quanto ao resto De coisas De não usar nada De animal Eu nunca usei Então isso nunca Foi um empecilho Pra mim Mas o problema Maior que eu sinto É comer fora, sabe? Comer fora é bem difícil Mas, voltando Existem dois tipos De proteína Às vezes Existe a proteína animal E a proteína vegetal Normalmente Todo mundo conhece A proteína animal Que é ovo Leite Bife, né? Carne vermelha Frango Essas coisas E existe a proteína vegetal Que existe a proteína de ervilha Proteína de arroz Pergunta Peixe você come? Não Então peixe pra você Não é salada? Não Ok 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 Só isso Dúvida E você, David? Você é o que? Nesse time Você é vegetariano É vegano É unívoro Porque, gente Carnívoro Não somos, né? Se você só se alimenta de carne Você tem um problema sério A ser resolvido, cara Eu, no caso Eu sou chato É basicamente Essa é a palavra Que define É outra categoria Vamos lá Defina chato É outra categoria Criada definitivamente Pra mim Porque eu como frango Porém eu não gosto muito De carne vermelha Peixe Peixe Só se for Exoticamente Muito bom Mas se for padrão É uma comida Que dá muito trabalho E se tu não comprar Um filezinho Bonitinho Que normalmente Custa mais caro Você tem que estar Tirando espinho E cuidando É um tipo de comida Que não serve pra mim Eu não como salada Definitivamente Nenhum tipo de salada Eu não me aproximo De salada Nossa Eu não consigo Eu já tentei Quanto ódio No seu coração Não é nem ódio Eu não consigo Sabe aquela coisa Que tu come Não gosto Não tem gosto Tem vários tipos de salada Você tá falando Da salada de folhas Sim Basicamente Mas Tomate Você come? Não Não Desespero Mas tomate é fruta Exato Pior é que eu não tô nem falando De salada só folhas É quase tudo Põe na mesa aqui em casa E chamando de salada Eu não como O truque é não chamar de salada Tem que chamar de Como esse delicioso Macarrão verde Vocês sabem Que eu tenho um marido Que também é assim Ele só come Vegetais e frutas Se tiver na comida Tipo assim Cozido É e tal Então eu tive que criar Coisas Mecanismos Dos mesmos que eu faço Pra mim E pra ele Aí por exemplo Eu comecei a pegar Fazer sanduíche E ralar Tipo cenoura Essas coisas Botar dentro E fazer um Prensado Tipo uma torrada E aí Fica bom E ele começou a gostar Tipo de certas coisas Assim Ele abriu a cabeça dele Mas tipo Demorou Demorou bastante Nossa Eu sou nívora Eu como de tudo Mas tem algumas coisas Que eu não gosto De comer E outras que Se eu comer Eu posso morrer Eu não tenho muita opção Por exemplo Eu não como melancia E nada que seja Muito parentado Da melancia Tipo pepino Melão Kiwi Porque esses daí Podem me matar É Eu tenho alergia Fazer o que? Aconteceu E também assim Coisas que eu não gosto Por exemplo Eu não gosto de abobrinha Eu não gosto de berinjela Apesar que eu já comi E comi fora de casa E eu até gostei Mas aqui Pra eu comprar E fazer E comer aqui em casa Não Foram uns pratos Diferentes Mas de resto Eu como de tudo Eu não tô comendo mais Macarrão E molho Por conta da gastrite Não consigo mais Comer molho E dá pra viver Bem sem Mas voltando A nutricionista Eu acho que é importante Mas depende muito Da nutricionista Porque por exemplo Eu já fui em várias Nutricionistas E todas elas receitavam Coisas que eu não gostava Ou era muito trabalhosa De fazer E aí eu ficava Tipo Ah não Não rola assim Eu vou criar Minha própria dieta E acabou E aí eu fui Tipo vendo Assim Porque tu tem que entender O que é carboidrato O que é proteína Enfim Tu tem que entender Tudo que tem dentro Dos alimentos E as categorias Dos alimentos Pra tu conseguir Balancear a tua dieta E foi o que eu acabei fazendo Tipo assim Eu fui atrás De entender O que era cada coisa Pra conseguir Balancear a minha dieta E fazer a minha dieta Se eu seguisse O que as nutricionistas Me pediam Eu não ia comer nunca Ou eu ia comer Tipo de 3 em 3 horas Um treco desse tamanho Que não ia Que não ia fazer sentido A minha nutricionista Eu lembro que ela Ela me mandou Comer de 3 em 3 horas E colocar castanha Na minha alimentação Só que assim Além de caro Pra caramba Castanha É oleoso E aí entrei em conflito Com o meu dermatologista Cara E eu falei assim Não, eu vou seguir quem? Eu vou seguir a nutricionista Ou dermatologista Eu preferi Eu optei por seguir O dermatologista E foi melhor pra mim Sabe? Agora Por causa da gastrite Eu funciono meio que Em função do corpo Sabe? Ele disse Chega Eu obedeço Então assim Por causa da gastrite Eu realmente E da diabetes também Eu tô comendo A cada 3 horas Por quê? Como da diabetes Eu tomo um remédio Que ele expulsa O excesso De glicose Do sangue Então Chega uma hora Que eu começo a me sentir Com sono E fraca E aí eu tenho que comer E eu tava conversando Com um colega De trabalho Que ele também é diabético Ele é diabético Há mais tempo E ele falou Que isso é normal mesmo Por causa do remédio E ele tem sempre Uma bolachinha ali Porque ele falou assim Você já reparou Que você come duas bolachinhas E você se sente bem? Eu falei É verdade Ele falou É que você repousa Aquilo que você perdeu Então Eu tô me reeducando Por conta das necessidades Do corpo Pela gastrite Da educação física Também Por causa da circulação Ácido úrico Que aí você deixa De comer alguns alimentos Eu reduzi muito O consumo de carne Por causa do excesso De ácido úrico E não é toda carne Que eu como Tem carne que eu como E no dia seguinte Eu tô com dor nas juntas E é horrível E aí eu fico assim Pensando Eu quero ter dor Ou eu quero ter aquele prazer De comer a carne Eu quero ter dor Aliás Eu quero ter o prazer De comer a carne E ficar com dor Ou eu deixo esse prazer De lado E não fico com dor Sabe? Então ficar sem dor É bem melhor É que nem eu Sou intolerante à lactose Que às vezes Tu vai numa festa De aniversário Que tem docinho Eu amo doce É muito difícil Não dá pra não comer Daí eu Ah, como só um pouquinho Um pedacinho assim Gente, não sei se vocês Não tão vendo Mas é um pedacinho Bem pequenininho Menor que o mouse É Me faz um piriri Desgraçado Que eu tô passando mal Agora eu não consigo mais Comer Porque me dá Ânsia de vômito também Antes era só piriri Agora tá me dando Ânsia de vômito Daí eu falei Não, não dá mais Parou Parou por aí É o seu corpo falando assim Ah, teimosa É isso? É A gente vai abrir um parênteses Pra falar da minha teimosia também Porque eu fui teimosa, né E que nem a Pri falou É o universo me chamando pra baixo Caí duas vezes no mês passado E eu estourei meu tornozelo E isso porque eu não praticava, né Não pratico esportes Nem nada Faz um tempo Faz quase um ano Tô sedentária Então tem muita coisa Que eu não tenho reforço Reforço de músculo Nem nada E eu não presto atenção Não, né Tava bem louca na vida E aí Tava loucura Tu tá sendo teimosa Não vai parar Tá aí o universo Então vai lá E dá na minha cara É o corpo perfeito, né Sedentária Cansada Desatenta Exatamente Porra Você tá pedindo Pra quebrar o pé E deixa eu adivinhar As calçadas aí São ruimzinhas também, né Nossa Sim, são horríveis Aqui em São Paulo também Tem muita calçada Que é ruim, cara Apesar que quando eu caí Torci meu pé Eu caí num buraco Num terreno baldio, né Mas não vem ao caso agora E pra você, David Como é que você se alimenta aí No seu treino? Você consegue se equilibrar? A alimentação Acaba se tornando Um pouco complicada Pelo menos pra mim Eu era acostumado A comer muita pouca comida Pra mim, na época Era super normal Mas a gente acaba Tendo pressa E tu come correndo E tu não se toca Que você tá comendo pouco Aí eu comia pouco E agora pra comer tanto Às vezes eu começo A comer demais No sentido de que O meu corpo não tá acostumado Com tanta comida E eu passo mal Eu fico mal Às vezes eu vou pra academia Agora, ultimamente Eu tô indo depois do meio-dia Eu almoço meio-dia Meio-dia e meio E vou pra academia Às duas horas Eu vou fazer os exercícios Eu começo a ficar com essa de vômito Porque eu comi demais Eu não tô acostumado Com essa comida ainda É um pouco punk Eu comecei a ter isso também Por causa da gastrite E refluxo E aí o que eu fiz? Eu diminuí a minha marmita Porque eu faço academia Às três e vinte E eu almoço Da uma às duas da tarde Então eu teria uma hora aí De digestão Uma hora e vinte Mais ou menos de digestão E como eu tava comendo muito Eu não tava conseguindo Terminar a digestão Por conta também da gastrite Então eu diminuí a minha marmita E aí melhorou pra mim É, o problema é que pra mim No caso Como eu tenho que comer mais Eu não consigo resolver assim Você precisa trabalhar nisso daí E trocar a hora de fazer o exercício Não dá? Não, fica um pouco ruim Porque agora, por exemplo Eu ia às sete da manhã Que era quando abria Mas como todos nós Estamos aqui enrolados Em cobertores Enquanto gravamos E sabemos que tá muito frio Ir pra ir às sete da manhã É doído É massacre Então eu tô indo perto Depois do almoço Que é um horário bonzinho Da tarde E com as seis horas Eu tenho que estar me arrumando Já pra faculdade Quando eu não tô de férias Se eu sair de tardezinha É perigo de me atrasar Ah, etc e tal Chegar pra faculdade Daí é perigoso Tem isso, né? A gente tem que equilibrar Nossa vida também Pra fazer exercício Não é só tipo assim Ah, eu resolvi que vou fazer exercício E vai fazer, né? Você tem que se programar Senão você acaba Só financiando a academia E não indo E não tendo os benefícios E você tem que estar consciente Que isso daí A culpa é sua Não é da academia Que é ruim, tá, gente? Às vezes a academia Pode ser ruim mesmo Mas aí você escolhe outra Não sei se aí na cidade de vocês Tem essa rede Mas aqui em São Paulo Abriu bastante Academia Smartfit Ah, eu vi bastante Aqui abriu duas É uma franquia, cara É tipo McDonald's Só que de academia E eu acho que isso daí é bom Porque acabou popularizando Por exemplo Se a Sinesioterapia lá Que é um projeto lá da empresa Um dia ela acabar Provavelmente eu vou acabar Fazendo uma conta aí Nessa Smartfit E fazer neles Porque tem uma no estacionamento De um supermercado Que coisa louca Nossa É Tem uma aqui É na frente do supermercado É Um supermercado bem grande É E isso me faz lembrar assim Tipo de histórias de academia Vamos pro nosso Pra gente fechar, né Que a gente já falou Da história A gente falou de benefícios Das nossas dores Dos resultados Que são lentos Mas são maravilhosos E agora vamos contar Histórias de academia Ah Deixa eu me lembrar Tem alguma aí? Sinceramente Acho que eu não consigo pensar em nada Cara, enquanto vocês pensam Eu vou contar uma Que foi bem do comecinho Que eu não sabia, né Mexer nos aparelhos direito E mesmo com o pessoal Fazendo todo o suporte Te colocando no aparelho Você acaba meio se perdendo Não querendo fazer feio, né E eu lembro que no primeiro exercício Eu tava batendo peso Fazendo pá 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 Porque eu achei que era isso Que tinha que fazer pra Tipo assim Estou fazendo exercício, gente Vejam Pá 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 E o peso batendo Eu achava que isso era o certo E a educadora física falou assim Não, Priscila, não bate o peso Pelo amor de Deus Não pode Aí eu Não, não pode Não, não pode Não pode deixar o peso bater E aí eu fiquei numa neurose Meio grande assim De quando o peso tava descendo Eu não tinha muita força ainda, né E aí eu não aguentava assim, sabe O peso às vezes escapava E pá E aí ecoa assim Aí você fica com mó vergonha, né E às vezes você não encaixa direito Nos ganchos também O pino, né No peso Aí você puxa o pino assim Você sobe E aí de repente ele escapa E pá Sai metade da academia Olha pra gente É, todo mundo olha, cara Tipo, você fica aquela cara assim De panguão, né Desculpa Desculpa Uma vez na academia que eu fazia Eu sempre fui muito de perguntar, né Como faz as coisas certinho Porque eu tenho muita paranoia Tipo, a pegar as coisas erradas E me machucar, sabe Ah, sim, eu também É Aí eu tenho muita paranoia com isso Então eu fico perguntando assim Eu sou aquela mina chata Que fica perguntando pro Pro coordenador ali da academia É, pro instrutor Toda hora assim Como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Tá certo isso? Tá certo aquilo? E numa dessas Eu tinha que fazer um exercício Que tu fica com as pernas abertas Assim, em vezinho E aí tu vai baixando Que é pras costas E aí tu tem que subir o peso assim, né Pega aqueles supinos Não sei se vocês têm Pega o supino E daí tu vai baixando E tem que subir Ah, uma barra? É, a barra E aí tu fica com as pernas abertas Assim E aí tu vai baixando E parece que tu tá empinando Tua bunda lá no fundo, sabe? É uma coisa terrível Assim Tu se sente horrível Só que eu não sabia Se eu tava fazendo certo Porque eu tenho um pouco de lordose E aí eu pedi pro instrutor Tá, me guia aqui Que eu não sei se eu tô fazendo certo Nisso tinha um cara Que tava atrás de mim E ele ficou olhando pra minha bunda E eu tava putaça Assim E aí no meio do exercício É No meio do exercício Ele Nossa E aí eu só olhei assim Com aquele olhar Tipo assim Eu vou te matar Seu filho da puta Não fala mais nada E aí o Talvez esse peso Vai voar na tua testa É E o instrutor só fazendo assim Não, não Não fala nada Sabe? Pra você Tinha que falar pro cara, né? Não, é Ele falou pro cara E aí eu Mas eu fiquei Muito, muito, muito desconfortável Porque o cara tava atrás Entendeu? E eu tinha que fazer o exercício Nossa Eu evito também De ficar perto de colegas Assim Quando eu tô fazendo exercício Pra não dar margem Não que eles tenham tentado alguma coisa Mas é meio que Me prevenindo É, exatamente No sentido O David tem esse problema Na academia lá Já ele é um dos poucos meninos Homens que tem lá Se você sofre algum tipo De assédio assim também Não Só pra o pessoal tentar imaginar Talvez o exercício Que a Tati descreveu Ela basicamente Tava com as pernas Um pouco afastadas Do centro do corpo E ela se curvava pra frente Dobrando a coluna Pra frente Só assim Só pra ficar mais Mais fixo Ah, obrigada Porque eu não consigo Me descrever direito Sim Eu não passo por isso Pris Mas como a academia Tem basicamente Mais mulheres Eu passo pelo contrário Que eu fico lá E as pessoas vão supor Estão fazendo um exercício Parecido com o da Tati Viradas com a bunda Pra um lado Pra cá Pra lá E eu fico tipo Tentando desviar o olhar Eu fico tentando escolher Qual lado Cara, aqui não tem ninguém Aí de repente Aparece outra pessoa Eu quero não ficar olhando Pra ninguém Pra não ficar ninguém Desconfortável Você foge Da bunda ali É isso Basicamente Você fica fugindo Da bunda É difícil E aí tem Tem muitos espelhos E daí tu Pensa Nossa, a pessoa vai olhar Vai pensar Que eu tô olhando Pelo espelho É um jogo mental Eu fico preso Por muitas horas Às vezes Você fica cansado Da educação física Porque seu cérebro Trabalhou junto, né Tipo Sim Tentando escapar Vamos abrir um parênteses Por que que tem Tanto espelho em academia Cara É pra gente poder se olhar E conferir se o nosso movimento Está certo Eu sinto falta Lá onde eu tô Não tem espelho Só tem um espelho Que é o da fisioterapia E ele é um espelho Bem pequeno Assim Como se fosse um espelho De guarda-roupa Tá ligado Ah sim Ele não ajuda O espelho do seu guarda-roupa É maior Viu, David É bem pequenininho Mas assim Vocês me fizeram lembrar De um outro exercício Que eu fui fazer Eu tava com uma calça de tactile E era um exercício Que tinha que ser deitado Na prancha lá Pra erguer Você ficava de bruxos Na prancha E aí você erguia A sua perna Pra dobrar a perna Assim pra você fazer um exercício Pra batata da perna Tinha que ser deitado ali Eu fui deitar na prancha E com uma calça lisa Eu deitei Eu faço cair de cabeça Do outro lado Assim sabe Eu deslizei Aí eu falei Pra educadora Cara Esse aqui não vai rolar Aí ela Não, tenta aí Mais uma vez Eu fui de novo Parecia tipo Pinguim no gelo Sabe Tipo atrito zero E da outra vez Eu até fiquei assim Um pouquinho Só que aí eu fui deslizando Pra trás Sabe Aí eu falei Não, esse aqui não rola Me dá outro exercício aí Ah é Você lembrou de mais algum aí, David? Talvez caiba contar É que eu tenho que fazer Alguns exercícios Que são pro abdômen E um deles Tecnicamente é um exercício Na prancha Que é um Um daqueles colchonetes No chão E eu tenho que ficar Com o peito virado pra baixo E eu faço algum movimento Específico O padrão basicamente É colocar A parte do cotovelo Até a mão Encostada no chão E com as pernas Soltamente esticadas Pra trás Pra todo mundo poder imaginar E tu fica Se segurando ali Não dobrando as costas Segurando a força No abdômen Ah sim Exatamente Esse eu acho que é chamado Comumente de prancha Pra pesquisar Mas eu faço uma variante disso Que eu fico com Apenas as mãos no chão Coloco a pontinha dos pés Também no chão Só que super pertinho Eu basicamente fico de quatro Só que nos meus joelhos Tem que ficar levitando Então a força ainda Fica no meu abdômen E é um pouco desconfortável Então as vezes Eu tenho que ficar virado Pro espelho Ou eu fico de lado E sempre tem gente Na esteira ali perto Eu fico bem Pra que lado Eu vou virar minha bunda Dessa vez Eu fico meio Ok Nunca muito confortável Mas a gente acaba Se acostumando No trabalho Eu tive já Quatro educadores físicos Eles entram E acontece alguma coisa Eles saem A penúltima Elisângela Se eu tinha ouvido isso Ficou um abraço pra ela Porque É assim Eu tava com um diagnóstico Do ortopedista Que eu ia ter que usar Cadeira de rodas Em dez anos Por causa da lombar Foi isso que ele me falou É, foi isso que ele me falou E aí Talvez seja pra assustar Não, é porque ele era velho E não sabia mais O que tava falando Já tava gaga E eu fiquei mal pra caramba Como é que você recebe Um diagnóstico desse E fica bem Não tem como E aí eu cheguei Na educação física Eu falei com ela Ela, não Traz seus exames A gente olha e tal Eu vou preparar Os exercícios especiais pra você Beleza Ela realmente preparou E eu tô bem hoje Da lombar Fortificou os músculos Da cintura Teve alguma vez Que você caiu do polidense Tati? Tô curiosíssima Uh, teve Ah, finalmente Uma história da Tati Vamos lá Não, mas foi Foi meio Como trágico Assim Não foi Não foi uma coisa Totalmente cômica Mas também Não foi uma coisa Totalmente trágica Eu fui tentar fazer Um negócio No polidense Que eles chamam De Superman Tem potencial É Eu já imaginei Assim Você entrando num foguete Indo pra Krypton Casar com o Kryptoniano Pra você poder fazer Um superman É Basicamente Sabe aquela Posição Que eles Faziam nos filmes Do Superman Que é ele com as mãos Pra frente Pra poder fazer o chroma key É basicamente isso Só que uma das mãos Vai estar atrás Segurando o pole É esse que tu Tu tá vendo aí Na foto dele Então Parece que tu tá Deitada Assim Só que o pole Tá no meio Da tua perna E tu tem que Estar segurando Com um dos braços E o outro Pra frente Só que pra te entrar Nessa 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 posição Tu tem que Estar de frente Pra barra E daí Passar a perna Por cima da barra Pra depois virar Tipo assim É uma coisa É circuncircência Assim Sabe Pra te fazer É bem difícil Numa dessas De ser difícil A gente Desencaixa Pega a barra E desencaixa Da barra E aí Sem querer Eu fui pro chão E fui de cara No chão Nossa Não tem um colchonetezinho É Eles deixam o colchonete Mas porque tu tá De frente Pro chão E eu fui Quase beijei o chão Foi bem legal Caramba Que louco Essas histórias Me fazem lembrar Aquele meme Que fizeram do Tarzan Segurando-se Pocabunda Você já viu? Aham Que tem uma cena Do Tem a cena É do final Do desenho do Tarzan Que tá o pai Da Jane O Tarzan da Disney Tá o pai da Jane Passando no cipó Todo mundo feliz Aí vem o Tarzan Segurando a Jane Com os dois braços E ele preso no cipó Aí eu desenhei Ficou assim Como ele tá segurando E aí ele desenhou o verso Que o Tarzan segurando Tô prendendo cipó Com a bunda Cara Eu vou contar pra vocês Um segredo Que existe uma trava de bunda Na polidense Como é que é? A trava de bunda? Eu fiz uma trava de bunda Ah não Eu preciso achar isso no Google agora No nome não é trava de bunda Então tecnicamente não pega a bunda Porque é a coxa que fica como trava Mas sim Já achei Trava de bunda Então gente Pra falar de polidense A gente teria que fazer Um episódio novo inteiro Porque polidense é maravilhoso E tem muitas coisas assim De cômicas Em polidense Ótimo Vamos marcar Vamos fazer Porque o Sem Foco A gente pode falar De qualquer coisa Que a gente quiser Eu tô vendo as imagens De polidense E gente Se eu não soubesse Que as pessoas realmente fazem isso Eu ia falar É photoshop isso aqui Não É photoshop Tem uma aqui Que a mina Ela tá O poli Aí ela tá De cabeça pra baixo Com as pernas Transpassadas nele Parece que empalaram ela De cabeça pra baixo É basicamente isso Tem outro Que a menina tá presa Só com uma perna E com o corpo esticado Não Fala sério Meu Polidense É uma coisa assim É do capeta É do capeta É o demônio É o demônio Como diz o nosso querido Rafael Jacaruna Beijo Jacaruna É uma coisa de doido Um beijo pro Jacaruna Duvido que ele ouça o Sem Foco Sem Foco ainda não é um podcast Assim muito ouvido Mas Não somos mainstream ainda Não somos mainstream Tomara que isso demore pra acontecer Gente Porque pagar servidor aí vai ficar caro Eu não vou ter dinheiro Vou ficar pequenininha Não estou acostumada com a fama É Eu não estou acostumada com a fama mesmo Não Mas se vocês me fizeram lembrar de outra história Que passou um gif no Twitter outro dia Eu fiquei muito abismada Porque assim No celular Os vídeos eles tocam sozinhos Então eu tava rolando timeline E aí passou assim Um vídeo de um moço Moreno Com uma frigideira na mão E eu fui fazer outra coisa E aí quando eu voltei Tava continuando o vídeo E assim aquele moço com a frigideira na mão Ele pegou um ovo Ele botou na bunda Aí eu vi Você viu Ele botou o ovo na bunda E aí ele virou de costas pra câmera Ele botou a frigideira embaixo da bunda E ele quebrou o ovo E ele quebrou o ovo com a força da bunda Não Sei Eu não falei Se eu rio Se eu choro Não cara É maravilhoso Pensa que o cara Não come esse ovo Eu não comeria esse omelete Esse ovo frito Por estar tão assim na bunda de alguém Mas Temos que admitir Que aquele moço Tem uma bunda forte Cara Imagina o quanto ele malunhou Aquele glúteo Aí ó A trava da bunda Cadê a trava da bunda Vamos ver a trava da bunda Trava da bunda React agora Eu não sei se vocês conseguem ver Mas Tecnicamente Essa trava da bunda Ela é uma trava bem na coxa Bem na virilha Assim Não é na bunda Pior que tá muito de longe Cara Não dá pra ver Mas assim Metade da magia se foi Né? Você sabe Aparentemente Isso aqui faz parte Da base do polidense Né? É Pra você ver Como nós precisamos Fazer um podcast Um programa só sobre polidense Porque a gente tava falando Que é a mesma academia Virou polidense agora Estamos maravilhados Pelos vídeos de polidense Ah E polidense é uma arte Por si próprio Né? É É algo impressionante Assim Inacreditável E é maravilhoso Tem uma pra contar Eu vou contar Eu tenho uma barra De pressão Que eu tenho em casa Né? E ela tava montada Aqui em casa Como ela é de pressão Às vezes Tem que encaixar ela bem Pra ela ficar bem montada Porque daí ela não se mexe Né? Mas como exatamente Ela funciona? É de pressão Tu pressiona ela Pra cima E pra baixo Ah sim, claro Ela fica presa Entendeu? E às vezes Ela não fica presa Bem presa Sabe? Tava sentindo o potencial Então tipo assim Ela tava bem Bem instalada ali Tudo mais E o Mika Quando ela tava instalada Que agora ela não tá mais Ele adorava se jogar na barra Porque ele tem muita força Então ele simplesmente Virava pra trás E eu ficava muito braba com ele Porque ele conseguia virar E eu não E do nada Ele pegava Virava pra trás Ele se dava Umas cambalhotas E aí Um dia Ele chegou em casa Tava se fresqueando Na barra Ele tava o que? E ele se fresqueando Peraí Traduz isso do povo do sul Fresqueando Dicionário Do sul Dicionário informal Fresqueando Se fresqueando É tipo brincando É fazendo besteira Palhaçada Palhaçada É Tava se palhaçando Palhaçando na barra Dicionário gauchês Eu pesquisei no Google E isso Vai parar no dicionário gauchês Olha aí Então Ele deu um giro Assim na barra Só que aí A barra caiu E aí Ela caiu Assim meio inclinada E ele deu com a bunda Na parede A barra bateu na parede Deu um rombo na parede Que tem até hoje Inclusive Peraí Eu me perdi um pouco Ele arrombou a parede com a bunda Ou a barra arrombou a parede Ou a barra arrombou ele Calma Um pouco dos todos Fica Então tipo assim Ele tava girando E aí ele caiu Junto com a barra Entendeu Foi algo surreal Eu fiquei zoando ele Muito tempo Só que ele não tinha comido Ele assim ó Não tinha comido direito O dia inteiro Foi pra academia Voltou pra casa Foi comer Ele caiu com a barra E depois ele quase desmaiou Na minha frente Meu Deus do céu Mas por causa do tombo na barra Isso Porque ele não tinha comido Muito bem Ah sim E aí ele ficou meio tonto Assim sabe De ter ficado Se rodopiando muito tempo E aí ele acabou caindo Com a barra E quase desmaiou Ele gastou toda a glicose do corpo dele Todo dia Exatamente Ai caramba Eu tava chamando o Samu já Daí ele Não eu tô bem Eu tô bem Meu Deus Eu só preciso comer pão É Foi cômico essa cena também Foi traje cômica Mas estamos fazendo aqui Um programa sobre atividade física Sem o Mika que tá na academia Sacanagem É Então Tá programando Ele já largou essa vida Já É que assim O Mika é um incrível Hulk Aqui de casa Sabe Ele tá sempre na academia Ele Vocês já viram aquela série Da Netflix Agretiscou Já Já terminei a segunda temporada Tem o coelhinho Protein Protein Não é um coelho aquilo Aquilo é um canguru Fia É um canguru É um canguru Ele não é um coelho A piada é essa Ele é aquele canguru A piada do desenho É ele ser um canguru Você nunca viu foto De canguru bombado Sim Agora faz mais sentido Do que um coelho Então Aqui em casa Ele é o coelho Barra canguru bombado Ele tá sempre Protein 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 Ele é do que Quem come omelete de manhã Cara Eu não entendo Como é que come Ele come omelete de manhã Eu só como omelete de manhã Quando eu tô viajando Porque tem café da manhã Do hotel Aí se o omelete Tiver com uma cara bonita Assim Eu vou lá e como Em casa não Mas assim Gente Eu acho que a gente conseguiu Terminar esse programa É Definitivamente Definitivamente Com a bunda do Mika Com a bunda do Mika Quebrando tudo Quebrando tudo Minha mãe tá falando Que fala de novo mãe Ah coitado Ah coitado A bunda do Mika É Não vai ser o símbolo Desse podcast Mas Fica aí no imaginário De vocês O Mika Quebrando o ovo Com a bunda Passa o Tarzan Passando com seu pó E Aí eu lembrei De uma coisa Que eu queria falar Com vocês aqui Que era As frases de academia Eu vou lendo as frases Vocês vão me falando O que vocês acham Tá bom Vamos Você tem três escolhas Na vida Desistir Ceder Ou dar o melhor De si Eu fico com Desistir e ceder Eu acho Que é o que Mais acontece Né Né Ai eu adoro Essas assim O corpo alcança O que a mente acredita Isso é muito coaching Cara Ai Coaching tem que ter Um episódio a parte Então É o que a gente já fez Assim Né Mas a gente pode até Resgatar depois Fazer um melhorzinho Vamos guardar essa ideia Tem outra aqui Que é maravilhosa Uma que a gente falou Dolorido hoje Forte amanhã Ah Isso é mentira É mentira Porque vai demorar Pelo menos uns Três ou quatro meses Pra você sentir Alguma diferença E não vai ser de uma vez Porque ela vai continuar Ali pra sempre É Não O fato é que a gente Continua dolorido Basicamente Sempre que a gente Troca de treino A gente acaba dolorido De novo A gente pega um exercício De uma parte Que a gente nunca viu Nunca fez E fica pior igual Sem suor Não há conquista Essa é ótima Essa é boa Né Os vencedores No verão No verão Então eu tô conquistando Pra caramba Credo Precisa nem ir na academia O segredo da força Está na vontade Isso aí é meritocracia Né Os vencedores Têm metas Os perdedores Desculpas Nossa Vamos começar Gente Que quando você tá treinando Fazendo exercício De musculação Você não tem que vencer nada Né Você tá fazendo isso Pra melhorar a sua saúde A sua condição física Não é uma competição Não pensa que é uma competição Pensa que é uma coisa boa Pra você Né Esse outro aqui Que tem do lado É maravilhoso Gente Olha Agir como uma dama Treina como um animal Eu tô imaginando Sei lá Tipo Um orangotango Fazendo flexão Cara Sabe Tipo Treina como um animal Um cachorro E é assim que nós fazemos É assim que nós fizemos A volta nesse programa E descobrimos Como que as pessoas Acabam fazendo exercício E fazendo urros Ah Ah Que eu tô agindo como um animal Pode crer É isso É isso É isso O rá é pra parecer um animal Cara Exato Querendo mostrar quem Que manda na academia Tem outro aqui Tem uma foto De um monte de pesos Né E tá escrito assim Minha dieta é rica em ferro Eu acho que não é pra comer os pesos Tá Na academia Não recomendamos Não recomendamos Viu Como bastante Como é que é aquela do Popeye Espinafre É espinafre 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 rica em ferro Viu gente Ah Olha só Aqui também tem cultura Ah Olha só Tem uma aqui Que é muito bonita Que tem até o Arnold Schwarzenegger Na capa Eu acabei de perder ela Peraí Calma aí Perdi o foco Perdi o link Perdi tudo Calma Schwarzenegger Cadê você Cadê ele Gente Perdi o Schwarzenegger Cara Como que eu perco o Schwarzenegger Né Eu já achei Então vamos encerrar Com essa daqui Olha que bonita Essa frase A dor é a fraqueza Saindo do seu corpo Um pouco creepy Essa aqui é motivadora Gente Se você estiver sentindo Muita dor É a fraqueza saindo Tá Você pode Você pode se enganar Ninguém disse pra onde É Tá saindo Tá evaporando Né Treino pesado Não é quando você levanta Todos os pesos da academia É quando o peso mais leve Se torna pesado Hã What É outra com a foto Do Schwarzenegger Cara Eu confesso Eu não entendi Cara Não faz sentido Treino pesado Não é quando você levanta Todos os pesos da academia Até aí tudo bem É quando o peso mais leve Se torna pesado Cara Não faz sentido Eu acho que ele tá insinuando Que tu vai fazer tantas repetições De uma coisa Que tu vai cansar Com o peso leve Nossa senhora Aí eu acho muito errado Sabe Acho muito errado Você não pode se machucar Tem que evitar se machucar Né É gente Esse negócio de repetição de academia Me lembrou um negócio É Vocês Façam direitinho o exercício Do que botar mais peso Sim Não aumentem o peso É Não aumentem o peso Pra não fazer duas ou três repetições E não conseguir fazer o resto Isso Cuidado com a academia de crossfit É Porque tem muita academia de crossfit abrindo E eu diria que 90% Não sabe o que tá fazendo Outro dia eu estacionei o carro Do lado de uma Que eu até perdi o tempo do farol Tomei umas buzinadas Porque eu fiquei olhando o pessoal Fazendo exercício E eu achei tão bizarro Eles subiram numa cordinha Enfiaram as pernas numa barra lá em cima E começaram a fazer abdominal Mas num ritmo tão frenético e louco Cara É muito frenético e louco E depois Comecei a reparar nessas academias Então sempre que eu paro o carro E tem uma dessas Eu fico olhando Teve uma também que eu vi o cara Rodando o pneu daqueles de trator Sim, clássico Cara Pra que fazer isso? E era um cara magro Ele não era um cara gigante Sei lá Que nem o Schwarzenegger Quando ele disputou no Esterolímpia Não era assim E gente Cuidado com crossfit Faz uma academia normal Com educador físico Tudo direitinho O profissional de educação física É um cara que estudou pra isso Ele fez faculdade Ele vai te ajudar Fora que é aquela coisa né O pneu não é uma coisa Com pegada anatômica O negócio Pra tu não se machucar Tu pega de qualquer jeito Quando tu vê Tu tá torcendo pulso É Tem gente com corda Corrente Sabe Eles ficam sacudindo as cordas Assim As cordas pesadas Que acho que são cordas de navio Cara Não Eu não lembro com quem Eu tava comentando Que a pessoa falou Ou eu tava lendo na internet Eu acho Que a pessoa tava falando De crossfit E ele era ortopedista Que ele tava tendo Muitos casos Assim De jovens Machucando a coluna E pulso Lesão de pulso Tornozelo Por causa desses exercícios Malfeitos A gente também não tá falando Que todo crossfit é ruim Provavelmente deve ter Algum bom em algum lugar Uns 90% Com certeza Né gente Só vale a pena Prestar atenção e cuidar É Se cuida Sabe assim Você não precisa ser um monstro gigante Que você nem vai conseguir Mais comprar roupa pra você Fora que crossfit Fora que crossfit tem uma coisa Que normalmente Vem muito recorrente E eu acho que vale a pena cuidar É que não é só O exercício Tem todo Um estilo de vida Eu faço crossfit É verdade É tipo uma seita Né É Mais ou menos assim É muito bizarro né Olha só Essa aqui é muito boa O que parece difícil hoje Amanhã Será o seu aquecimento Hum Essa é boa né gente Então vamos encerrando por aí Considerações finais Tem alguma coisa a dizer Algum recado pra galera aí Tati Cuidada com essas travas de burro David tem alguma coisa Pra fazer aí Se despedir É aquela coisa gente Vamos fazer exercício Pra se prevenir Em vez de comprar remédio Pra simplesmente tirar a dor Porque depois ela volta Exatamente E eu digo pra vocês Façam acompanhamento médico E com todo cuidado Carinho e dedicação Tá Não existe resultado rápido Tem que ter paciência E é isso Pris Guerreiros Liga Rock off Vamos dar um tchauzinho aí Coletivo Tchau 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 Até a próxima Até Então assim Vocês se lembram Como foi Foram Com Eita Peraí Vamos lá Então assim Vocês conseguem Peraí Vocês conseguem Se lembrar De como foram As primeiras semanas De educação física Quando vocês começaram A fazer Como vocês se sentiram Lembrou aí Em chat Não Nada Peraí que eu não lembro Muito na real Eu lembro Eu lembro de coisas ruins Assim da academia Eu não lembro Pode contar Das coisas engraçadas Pode contar as coisas ruins Também Não tem problema É Vamos rir Dos seus problemas Agora Vamos lá Dos meus problemas É Peraí que minha mãe Tá fazendo barulho Ela não percebeu Ela não percebeu Eu tava fazendo barulho Ela fez assim Tipo aquele gato Aquele meme do gato Sabe Uuuu Uuuu Você acabou de ouvir o Sem Foco? Este podcast foi editado por Pris Guerreiro, site www.rockleon.com.br, São Paulo, 2019. Repassa pra galera esse podcast, ajuda aí a gente a crescer, tá bom? Um abraço e rock off! Legenda Adriana Zanotto